Que nem aqui, ó, ó o exercício, ó, ó, encostei, ó, encostei, eu encostei aqui, ó, os dois chegam juntos, ó, pedal e mão, pedal e mão, ó, tchup, tchup, pra fazer a troca, ó, fazer a troca, esse é o exercício, ó, quando eu afundo, ele já engata e eu tô trazendo a marcha, olha aqui, ó, 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 aqui, quando eu afundo, eu já trago, então, ó, afundo e trago, pra segunda, ó, afundo e trago pra segunda, agora vamos fazer a aplicação disso aqui, vamos ver se aparecem os pés aí, ó, achei o ponto que tá se movendo, botei, começa a acelerar, encostou, já trago e volta o pé. Vamos ver na subidinha, ó, achei o ponto que tá paradinho, coloquei o pé, acelerei, ó, 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 que a gente treinou e já devolve o pé, ó, 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 espetáculo, vamos treinar, vamos fazer? Achou o ponto. Parou? Chacoalhou. Chacoalhou. Mas chacoalhou menos. Vamos lá, a próxima. Daqui pra cima? É. Aqui tá bom. Tá bom. Já devolve. Ô, beleza! Mais uma. Repete a lindeza aí. Uh, foi perfeita essa, hein? Uhum. Uh, tá bom.